Boa tarde amigos e irmãos, aqui é o Bruno da Montanha Hoje são 137 dias de trabalho Aqui na obra da Casa dos Missionários Hoje veio um reforço aí, irmão Wilson, irmã Priscila Ajudou a gente na pintura, fizeram isso aqui Pintaram ali a janela, hoje eu fiquei ajustando aqui essa ponte Tive que fazer um enxerto nela Mudar ali a fechadura de lugar também Olha que bonito O irmão Wilson está dando os últimos retoques de limpeza aí O irmão vieram lá de Itajubá para dar uma força para nós aqui Arrepintaram essa parede aqui também Então é isso, esse foi O centésimo e trigésimo e sétimo dia de trabalho Até a próxima Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau